Caros irmãos e irmãs desta paróquia de Bom Jesus, que eu costumo chamar Bom Jesus de Crisópolis, terra boa, terra de gente, trabalhadora, pessoas comprometidas com o Reino de Deus. Eu me lembro aqui da comunidade de Igrejinha, comunidade de Genipapo I, Genipapo II, comunidade de Nabis, Boa Vista, comunidade do Burio, do Entroncamento, do Pinto, comunidade de Santana dos Milagres, Brejinho, comunidade do Celão, Quizanga, comunidade do Machadinho, Genipapo, Ribeira, São Ambaia, comunidade do Gangu, aonde me recordo aqui daquela grande ilustre, daquela grande ilustre irmã, a irmã Ricarda, que é uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma mulher de luta, que lutou tanto para que o povo do Gangu pudesse ter uma vida melhor, especialmente cuidando daquelas crianças da sua creche, juntamente com a nunciata e as pessoas que ali a assessoravam, a irmã Ricarda. Portanto, que Deus a abençoe, hoje Deus a chamou para o Reino da Glória, mas os feitos dela, com certeza, permanecem vivos no nosso meio. Também me lembro aqui da comunidade de barreiras, comunidade de tabuleiro, comunidade do saquinho, a comunidade do Cascado, que é a comunidade mais próxima que tem aí da matriz e também me lembro do povo da cidade de Crisópolis, povo que vive na matriz, esse povo é um povo bom, um povo de Deus, um povo comprometido com a fé. Bem, as minhas saudações, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que este vídeo possa chegar a você e lhe encontre com paz, com alegria, acima de tudo com fé. Caros irmãos, nós estamos vivendo um momento um pouco difícil, ou por que não dizer um tanto quanto difícil, é esse tempo de pandemia, em que o coronavírus tem ceifado a vida de muitas pessoas, de muitas pessoas, de muitos irmãos nossos. Mas, eu quero dizer a você a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos quando estavam naquela tempestade em alto mar, que Jesus disse, não tenham medo, sorrego, quer dizer, eu estou aqui com vocês, Deus está conosco, irmãos, nesse tempo, coragem, não tenham medo, devemos ter cuidado, devemos respeitar e fazer aquilo que os agentes de saúde e a vigilância sanitária estão propondo para nós, ficar em casa, fazer a higiene das mãos constantemente, não estar aglomerando pessoas, porque isso pode dilacerar esse vírus e ficar difícil para a vida do nosso povo. Digo a você, irmão e irmã, a Igreja Católica, ela tem tomada atitude muito certeira. A Igreja Católica tem tomada atitude que a gente poderia dizer, atitude de quem é comprometido ou comprometida pela vida, pela saúde do nosso povo, dos seus fiéis. A Igreja Católica tem acertado até agora em tudo em relação às precauções que tem tomado sobre este coronavírus. Por isso a Igreja pediu, ouvindo assim os agentes de saúde, tem pedido que não se vá à Igreja ao templo, para não aglomerar pessoas. Isso significa a Igreja preocupada com você e assumindo a responsabilidade que ela tem sobre os seus fiéis. Jamais, eu digo a você, Jesus iria expor o seu povo para um momento tão difícil desse. E saiba, irmãos, não pense que você não está comungando do corpo do Senhor, não. Não pense que você não está recebendo a Eucaristia, não. A Eucaristia, irmãos, ela é uma comunhão. E uma vez que está acontecendo na Igreja, a Santa Eucaristia, você está em comunhão com a Igreja. Você é membro desta Igreja. Você é membro da comunidade a qual você faz parte. Então, quando o Padre, mesmo que seja somente o Padre, que esteja recebendo o corpo de Cristo, você está recebendo também, porque você já faz parte. Você está em comunhão com esta Igreja. Talvez as pessoas ainda não entenderam o que é que significa receber a comunhão. Talvez as pessoas ainda estão atreladas somente na farinha de trigo, não é? Que forma a hóstia, ou então nas uvas amassadas, que se transformam em vinho. E não perceberam ainda, não entenderam a comunhão que se faz o que acontece na hora da transubstanciação, na hora da transformação desta farinha de trigo e destas uvas amassadas, que se transformam no corpo e no sangue do Senhor. E uma vez que você está em comunhão com a Igreja, você está participando desta ceia do Senhor. As pessoas, muitos ainda não entenderam, mas também muitas pessoas já entenderam o que é que significa comunhão. Talvez comunhão, para muitos, significa entrar na fila de comunhão e receber a hóstia consagrada, ou receber o vinho consagrado, mas depois não tem um compromisso com a vida da Igreja, não tem um compromisso com a vida da comunidade, não tem uma responsabilidade com o seu irmão, especialmente o irmão que sofre. Talvez não entenderam ainda que a comunhão no corpo e no sangue do Senhor significa uma comunhão plena. Então, irmão, a Igreja tem acertado em tudo. Portanto, não fique preocupado. Quando é que a Igreja abre, sim, a gente tem saudade de estar olho a olho, com o nosso irmão louvando junto, agradecendo junto. Mas esse tempo não é tempo agora para isso. Esse tempo agora é a hora de você rezar em casa com a sua família. É a hora de você estar em comunhão com toda a Igreja, com a sua família. Para não aglomerar pessoas, para poder livrar, para proteger a você e ao seu irmão, ao seu próximo, desse mal que está nos atingindo. Então, irmãos, tenham certeza. Você que é de Cristo, você que entende o que é comunhão, você está em comunhão com Cristo, em comunhão com a Igreja. Que Deus abençoe a você, que o Espírito Santo lhe ilumine. Agora eu quero fazer só um pedido a você. Um pedido especial, nesse tempo que nós estamos vivendo. Cuida do outro. Olha a possibilidade do outro. Sonda para ver se o outro tem condições de manter sua barriga cheia de manhã, de dia e de noite. E se não, irmãos, partilhe o que você tem. Partilhe. Veja se o seu irmão está tendo a possibilidade de se proteger desse coronavírus. Até mesmo com o álcool gel que passa nas mãos para poder eliminar as impurezas que ali estão. Inclusive, eliminar o vírus que pode estar contendo nas mãos da pessoa. Porque se ele tem o álcool gel, se não tiver, e você tem condições, oferece. Então, repara, aquilo que você tem, isso é cristão. Isto é cristão. Isto é viver. Todos aqueles, irmãos, que cuidam dos pobres, que cuidam dos que não têm o necessário para viver, estão em comunhão com Jesus Cristo. Jesus disse, o que quiser ao pobre e ao pequeno, é a mim que estão fazendo. É a mim que estão fazendo. Eu tive fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber. Eu estava preso, foram me visitar. Eu estava nu, me vestiram. Eu estava doente, foram ao hospital me ver. Então, o que vocês fizeram com o pequeno, foi a mim que vocês fizeram. Porque muitos iriam perguntar, quando foi que a gente viu assim, Senhor, a gente se socorreu? E Jesus disse, não é? Jesus disse, o que vocês fizeram aos pobres, foi a mim que vocês fizeram. Agora, também, se vocês não fizeram, Jesus também viu o outro lado, o que vocês deixaram de fazer com os pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim também. Então, eu peço a você, cuide um do outro, especialmente dos pobres. Sim, aqueles que não têm o necessário para viver. A igreja, hoje, está, de uma certa forma, avançando nas redes sociais para transmitir as celebrações da Santa Missa, as orações que se faz. Acompanhe. Acompanhe pelas redes sociais e entre em comunhão. Você não perde de ouvir a palavra de Deus. Você fica em comunhão com a igreja. Com certeza, aí, em Crisópolis, o Padre de Mar já adquiriu o canal no YouTube para poder transmitir a missa ao vivo. Graças a Deus. Eu também aqui estou trabalhando para a gente conseguir transmitir a missa pelo canal no YouTube. Inclusive, eu queria pedir a você, se você quiser nos ajudar a adquirir o canal mais rápido, você faça sua inscrição também no meu canal. Pode procurar lá no YouTube. Você coloca lá na parte de inscrição do YouTube. E coloque padre.claudiodospaço.com.br O padre é só p.e.claudiodospaço.com.br E ali você vai encontrar a minha página. E você vai dar o seu parecer, né? E você pode se inscrever. Depois de se inscrever, você pode clicar lá no sininho, né? Que tem e colocar todos. E quando a gente estiver fazendo alguma transmissão ao vivo, você pode participar também. Tá certo? Que Deus abençoe a você, irmão. Que o Espírito Santo te ilumine, que te dê força. Que Deus abençoe a essas comunidades de Crisópolis. Que Deus abençoe ao padre de vocês, que também está levando a palavra de Deus para vocês. Que Deus ilumine e dê força na sua caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.